Como ter um ambiente integrado, leve e sofisticado? São com as esquadrias de PVC. Elas, além de trazerem toda essa elegância, elas trazem a integração. Com vidros blindex, a Casa Primori traz o melhor que existe do universo de esquadrias. As esquadrias que trazem conforto acústico, segurança e um layout maravilhoso. Veja que neste projeto, a área de lazer fica 100% integrada com a área gourmet e com o living da casa, trazendo o ambiente dos seus sonhos. Casa Primori, construindo os seus sonhos.